Muito bem, estamos de volta com o Flash Minas aqui pela TV Alterosa, direto do estúdio A. Em BH! Pois é, Kilder, eu quero convidar você do outro lado, nosso telespectador, que nós estamos agora com um novo programa, que vai ser um quadro dentro do Flash Minas, que será o Flash Minas Show. Você aí que quer fazer muito sucesso, aparecer aqui na TV, é muito simples, olha o telefone de contato. Sabe o que tem que fazer, Kilder? Mandar um vídeo para a produção. De um minuto, o vídeo. De um minuto. Para você que dança, canta, faz qualquer tipo de show, vamos dizer assim. Imita, mágica, faz declaração de amor para a sogra, anima velório, o que o cara fizer está valendo. Transformistas, os nossos transformistas queridos, um beijo muito especial para vocês, podem aparecer aqui no Flash Minas também. Isso, e agora quem está com a gente aqui, esse sanfoneiro que é campeão de visualizações na internet, Gustavo Neves, olha só, seja bem-vindo. Obrigado, hein? Prazer muito grande. Lá de Araxá, viu, Lázaro? É, eu sou de Itapira, na verdade, mas Araxá também está no coração, moro lá, né? Então nasceu em Itapira e é de Araxá de coração, então? Isso, as duas cidades, né? Fica junto. Vamos ver se o cara é bom. Vamos ver por que o cara tem mais de 8 milhões de visualizações na internet. Doideira isso. O cara deve ser muito bom, né, Lázaro? Ele não é muito bom, ele é excelente. Excelente? Excelente. O que tem no gatilho pra nós aí? Muito bom, Gustavo Neves! Qual que é a sua idade, Gustavo? Eu tenho 22 anos, 11 em cada perna. E desde criança que já toca aí, como que você aprendeu? Inspirou em algum parente? Na verdade, referência maior, meu avô, mas tocava violão. Aos 14 anos, eu comecei a gostar, assim, de sanfona, mas começar mesmo a comprar sanfona foi aos 17. Eu quero saber dele, qual que foi a sua primeira postagem que realmente deu um acesso, assim, muitas visualizações? Eu sempre postei vídeo, mas muita visualização foi esse vídeo último aí mesmo, que deu 6 milhões e 800 mil. Geralmente, né, Renan e Rafael, os sanfoneiros são mais velhos, ou eu estou enganado? Apesar que tem uma geração aí nova, né? A sanfona mudou muito o estilo. Hoje a sanfona está na música moderna, então a galera nova está abraçando a sanfona. E os músicos sertanejos, a galera que toca outros instrumentos, estão aprendendo a tocar sanfona, porque está sendo um instrumento muito requisitado. Então, o menino está de parabéns, porque toca muito. E o vídeo eu já vi, já o vídeo dele. Muito top. Vamos pedir eles para cantar? Isso, agora o trio aqui, vamos lá. Tem o trio Parada Dura e esse aqui é o trio Parada Mole agora. Vamos lá, vamos fazer. Renan e Rafael com Gustavo Neves. Vamos fazer uns pupurri, um trechinho de cada música. Vários pedaços, isso. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Aô, trechonado! Aô! Eu quero que diz que meu nome dá a sua agenda, esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfais. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis, cansei de curar sua poça, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar, você vai descartar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar. Pode aplaudir! Parabéns, hein? Parabéns. Gustavo Neves com Renan e Rafael. Mais uma, né? Quero pedir um trechinho Zezé de Camargo e Luciano. Pode ser? Preciso, preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade. Vem me dar prazer. O que é isso? Beleza! Ô, Lázaro. Oi. Lá na sua fazenda, hein? Pois é. Um torrezo, uma mandioca, né? O meu não é uma fazenda, não. Uma rocinha, entendeu? Vai estar perazinha, mas vale a pena. Eu também tenho umas terrinhas, querido? Tem umas terrinhas. Se você olhar embaixo do dedo aqui, tem umas terrinhas aqui. A unha dele está feita. Quando eu inaugurar a minha varandinha nova lá, eu vou chamar vocês para ir tocar ela para mim. Pode chamar que nós vamos toda hora. Tá bom? Falar nisso, tem que ver se Lázaro curar a bicheira de gado, tirar a leia. Para com isso, rapaz. É verdade. É verdade. É verdade. Ô, Gustavo. Oi. Você faz shows, eventos? Como que é? Eu faço freelance com várias duplas sertanejas. Ah, interessante. Vamos levar aí com nós. Faz casamentos também? Aniversários? Olha, eu faço os seguintes tipos de eventos. Casamento, aniversário, velório da sogra. E se a sogra for ruim, se for boa, ainda não faz, não. Qual que é o telefone de contato? Inauguração de Bataburro também, viu? Bataburro também. Inaugurou Mataburro aí, chama eu. O telefone de contato é o seguinte. DDD 34, 9, 9 de novo, 2, 2 de novo, 4, 41, 67. Agora eu vou falar certo. 34, 9, 9, 2, 24, 41, 67. Tem erro, não? Com certeza. Vou pedir mais um, um trechinho aqui, Kildir? Vamos lá, mais uma antiga aí. Eu quero mais uma antiga. Posso pedir uma do Daniel? Pode. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada. Eu tive uma surpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza. Me pedi uma carona, eu atendi com destreza. Sinto bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi em trono, eu passei a serpônio, da rainha da beleza. Quem sabe bateu aкеinho do adianta. Ai, baguncio, abomallah, teve que ter estavam com? Deima taponte. Ezra é um gancho notivo, eu no cu. Taca, tar. Taca, tar. Pai, bis, eu achei foi bom, foi obrigado a voltar. A casa do meu amor, a feia, a noite é polar Levei a noite inteirinha Ao lado do meu amor, a minha espera A antagos vai chá Oi, gente! Olha, estamos recebendo aqui esse sanfoneiro que é um sucesso Ele é recordista de visualizações na internet Gustavo Neves, pode aplaudir Direto ali da região de Itapira, Araxá E essa dupla aqui é um show, Renan e Rafael Fildo, falando de internet, é importante estar falando Que estamos ao vivasso agora pelo Facebook Ah, verdade! Opa, abraço para você que está aí na internet nos assistindo Pois é, Flash Minas SBT, olha Um beijo para todos os internautas Primeiro bloco, o pessoal gostou tanto de vocês fazendo pupurri Dá para pegar mais um trechinho, um pedacinho de vocês É, vamos fazer, o pessoal fala que eu imito, mas eu não mito Eu fico brincando, entendeu? É, Milionários é rico, vai! Quando acordei, não devia E te despeio Ai, minhas lágrimas molharam a cronha Do meu cabeceiro Ai, meu peito me é maravilhoso Sonhar com o poder Amor, como é triste acordar E não te ver Muito bem!